Vamos lá! Eu adoro apagar a telinha Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns pra você, parabéns pra você Pelo seu aniversário Muita saúde e paz Os anjos digam amém Parabéns pra você, parabéns pra você Pelo seu aniversário É brilho, é brilho, é brilho, é brilho É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Pra sentir um abençoado A tu ser abençoado Porque o Senhor vai derramar o seu amor A tu ser abençoado Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre ele o seu amor Derrama, Senhor Derrama sobre ele o seu amor O Senhor É hora, o Senhor É hora ile É hora, o Senhor Eu тебя Cidadão 5 2 2 3 3 2 4 4 4 4 5 5 Não, não, não.